Olá, boa tarde. O governo agora está no ar. A Caixa inicia amanhã o pagamento do abono salarial referente ao calendário 2020-2021 para os trabalhadores nascidos em agosto. A gente volta a falar com Daniele Popov, que tem mais informações sobre esse pagamento. Oi, Dani. Oi, Roberto. É isso mesmo. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Começa amanhã o pagamento do abono salarial 2020-2021 para quem nasceu em agosto e não recebeu o crédito na conta. Ou seja, o valor será liberado para saque com o cartão do cidadão. E esse saque poderá ser feito nos terminais de autoatendimento, nas agências, também nas casas lotéricas e nos correspondentes bancários Caixa Aqui. São mais de 736 mil trabalhadores com direito a esse benefício. Serão liberados R$ 568 milhões a esses beneficiários, que devem receber entre R$ 88 e R$ 1.045. E esse valor vai depender da quantidade de meses trabalhados no período para esse cálculo. Bom, quem tem direito a esse saque? O que pode ser feito até o dia 30 de junho de 2021? O trabalhador que tiver inscrição no PIS há pelo menos 5 anos e que tiver trabalhado pelo menos 30 dias no ano passado com um salário de, no mínimo, dois salários mínimos por mês. Roberto. Tá ótimo, Dani. Obrigado pelas informações e boa noite para você, viu? Alunos de universidades e de institutos federais em situação de vulnerabilidade vão ter acesso à internet para acompanhar as aulas remotamente enquanto durar o isolamento social. A medida foi anunciada hoje pelo Ministério da Educação. Por causa da pandemia de coronavírus, as aulas online têm sido a única alternativa para a continuação das atividades de ensino. Diante disso, o Ministério da Educação anunciou um plano de conectividade para universidades e institutos federais. Inicialmente, vão ser beneficiados cerca de 400 mil estudantes com renda familiar menor do que meio salário mínimo. Mas a iniciativa tem a meta de alcançar até 900 mil estudantes com renda de até um salário e meio. Os alunos que já têm algum tipo de pacote de internet particular vão receber bônus de dados móveis extras que serão gerenciados pelas instituições de ensino e terão crédito de 10 a 40 gigas, com validade de 90 dias. Já os alunos sem nenhuma conectividade devem receber pacotes de dados em chips pré-pagos, com créditos de 5 a 40 gigas e validade de 30 dias. Mais de 400 mil cestas de alimentos foram entregues desde o início da pandemia do novo coronavírus até hoje a famílias indígenas em situação de vulnerabilidade social. A Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, já investiu cerca de 26 milhões de reais em ações de combate à Covid-19. As cerca de 400 mil cestas básicas com arroz, feijão, milho, macarrão e leite em pó vêm garantindo a segurança alimentar a 154 mil famílias em 3 mil comunidades indígenas do país. Nos próximos dias, o governo quer distribuir mais 100 mil cestas, chegando a quase 16 mil toneladas de comida. O objetivo é garantir a segurança alimentar dos indígenas e colaborar para que eles permaneçam nas aldeias, minimizando assim as chances do contágio pela Covid-19. A maior parte desses indígenas vive em áreas de difícil acesso e para chegar até eles, o governo montou uma verdadeira força-tarefa. São 450 servidores da FUNAI de norte a sul do país para levar comida a quem realmente precisa. Foram 40 milhões de reais investidos até agora numa ação que envolve recursos do governo, doações e parceria com outros órgãos. Além disso, para impedir a transmissão do coronavírus, mais de 300 barreiras sanitárias foram montadas em terras indígenas e outros 26 milhões de reais investidos pela FUNAI para combater a Covid-19. A Advocacia Geral da União arrecadou mais de 3 bilhões de reais para os cofres públicos somente no primeiro trimestre de 2020. O valor é 32% maior do que o do ano passado no mesmo período. São valores que retornam aos cofres públicos da União e serão aplicados em políticas públicas como saúde, educação e segurança pública. A quantia foi recuperada por meio de cobranças judiciais. Fazem parte do montante ações no âmbito da Lava Jato e com a mineradora Vale. A gente fica por aqui. Continue bem informado seguindo as nossas redes sociais. Uma ótima noite para você e até amanhã.